Olá, bom dia a todos e a todas, discentes da Escola Fiocruz de Governo Brasília e coordenadores e docentes da escola. É imenso prazer que nós estamos nesse momento de acolhimento aos docentes, aos discentes. Devido a essa pandemia, nós precisamos fazer um afastamento, um isolamento social, mas a gente pretende manter com as atividades. E, ao meu lado, temos aqui a presença da diretora da Fiocruz Brasília, a doutora Fabiana Damasio, e a doutora Luciana Sepúlveda, que é diretora executiva da Escola Fiocruz de Governo Brasília. A atividade de hoje, ela tem falas dos coordenadores dos cursos de boas-vindas para os discentes, uma representante discente com fala de boas-vindas para todos vocês, e um diálogo, um bate-papo com as diretoras, a doutora Fabiana e a doutora Luciana. Vocês podem encaminhar os seus questionamentos, as suas perguntas no chat, que nós estaremos respondendo aqui para vocês. E o que não for possível responder, a gente manda as respostas posteriormente. Com a palavra agora, a doutora Luciana Sepúlveda. Obrigada, Lana. Gente, bom dia. Hoje é dia 26 de maio. Ontem foi dia 25 de maio. A gente celebrou os 120 anos, o aniversário de 120 anos da Fundação Oswaldo Cruz. E foi um momento muito rico, muito importante para nós. Eu espero que vocês tenham podido também acompanhar, mas eu menciono isso para trazer para nós aqui, para a unidade de Brasília e para a escola, esse sentimento de nós estarmos num ano tão emblemático, de um legado, de uma construção contínua, de uma missão diante do fortalecimento do SUS, de uma missão educacional da nossa unidade, com a escolha de sermos uma escola de governo, não é? O que isso significa? Isso significa que a gente tem um compromisso de trazer respostas muito próximas às demandas dos serviços, às demandas dos territórios e construir uma escuta muito atentiva também ao nosso corpo discente, assim como ao nosso corpo docente, ao nosso corpo técnico técnico. Então, essa escola, já há alguns anos, ela vem inaugurando o seu ano letivo com esse ritual, que é, na verdade, esse acolhimento, onde a gente enfatiza que uma escola, ela não é apenas um lugar onde individualmente a gente vai construir ou receber um conhecimento específico. Uma escola é muito mais do que isso. A gente está aqui porque a gente, na verdade, espera contribuir para a formação integral de vocês, como profissionais, que cada um, no seu loco de atuação, de trabalho, sem dúvida, tem um papel muito importante para o fortalecimento do nosso sistema único de saúde, das políticas públicas que permeiam o setor, vão além do setor saúde, mas que estão ali construindo a qualidade de vida do nosso povo. Enfim, também uma formação voltada para a cidadania, porque a gente acredita que não há fortalecimento da qualidade de vida e da saúde sem democracia, sem liberdade, sem pensamento crítico. Então, esse acolhimento é um ponto de encontro, onde a gente espera que, para além de cursistas de uma determinada oferta, vocês se sintam pertencentes a uma comunidade, uma comunidade escola, uma comunidade de aprendizagem, uma comunidade de práticas. E o que é ser comunidade? É a gente compartilhar direcionamentos, perspectivas de mundo. Então, algum dia, isso a gente inclui todas aquelas pessoas que já passaram por aqui também, os nossos egressos, vocês que serão egressos, que às vezes retornam. Então, essa vasta rede, que vocês se sintam parte dessa comunidade, vida fora, atuando sempre juntos, podendo se apoiar uns nos outros, e nós também, com nossa missão de produção de conhecimento, de qualidade na educação, para essa, enfim, essa perspectiva, esse grande desafio, que é a qualidade da nossa saúde pública, que é a garantia do direito à saúde, à vida, que foi o mote ontem da fala da doutora Anísia Trindade, presidente da nossa instituição, na celebração desses 120 anos. A pandemia da Covid fez com que a gente começasse o ano, logo em 16 de março, com a impossibilidade de prosseguir com atividades de ensino presenciais, e mais do que isso, nos colocando a todos, gestores, educadores, profissionais, diante de um grau de incerteza, de um desafio, que eu acho que nunca tivemos um desafio sanitário, uma crise social e política como essa que a gente enfrenta agora. E qual é o papel de uma escola de governo? Como que a gente se coloca? O que que a gente pode, de que forma a gente pode contribuir diante dessa situação? Então, no primeiro momento, nós tivemos que fazer uma, tomar uma decisão, em caráter de urgência, que foi a suspensão das atividades presenciais. E não poderia ser de outra maneira, porque, acima de tudo, numa situação de emergência e de desconhecimento e de insegurança, a gente segue o plano de contingência da Fiocruz, o plano de contingência da unidade, e as instruções, as orientações da Organização Mundial de Saúde e dos nossos cientistas. Então, nós paramos com as atividades presenciais, também tivemos que obedecer ao decreto do Distrito Federal para a suspensão das aulas, que foi logo em 13 ou 14 de março. E, a partir daí, a escola e toda a unidade começou a viver uma fase diferente, onde, ao mesmo tempo, a gente teria que trazer respostas na área da formação e da pesquisa para o fenômeno da Covid em si, e também não deixar de lado os nossos compromissos com a formação daqueles quase 400 alunos presenciais que estão com matrícula ativa esse ano na escola. Então, tudo de uma forma ainda muito cautelosa. A gente não tem respostas definitivas a longo prazo, e nos nossos espaços de conversa com os nossos educadores, com os nossos coordenadores de curso. A gente vem conversando ininterruptamente sobre como preparar esse semestre, e o que fazer nesse semestre e no próximo, seguindo as orientações também da nossa vice-presidência de Educação, Informação e Comunicação. Então, já me encaminhando para a conclusão dessa fala inicial, eu queria compartilhar com vocês que, dentre os princípios que vêm orientando essa ação na perspectiva da gestão da educação na unidade, a gente, obviamente, teve que, e acatou a questão do distanciamento social, mas a gente tem, a partir disso, um cuidado muito grande com vocês, com as condições de vida, de saúde, de trabalho dos nossos discentes, para que, através de mecanismos de escuta, eu acho que essa conversa aqui é um desses, mas nós tivemos, de forma muito rápida, o curso de especialização em saúde coletiva, lançou mão de um instrumento de escuta, conjunto aos seus discentes, para organizarem os encaminhamentos desse primeiro semestre de 2020. No mestrado, no estrito de censo, outras medidas foram sendo tomadas em reuniões dos colegiados, da pós-graduação, diante da urgência de trazer respostas àqueles, principalmente, que estão iniciando ou concluindo a sua formação. As nossas residências foram também, são objeto de um cuidado muito especial, na perspectiva de que são profissionais que precisaram entrar na sua prática, no meio dessa situação de pandemia, e nós tivemos que apoiar, construir esse percurso e ainda enfrentar uma crise muito séria, que foi o não pagamento das bolsas, e, por outro lado, também construir, inovar na possibilidade de oferta dos conteúdos acadêmicos para esses estudantes, e, principalmente, num apoio quase que individualizado, utilizando ferramentas de comunicação e de informação online à distância. O mesmo acontecendo, eu acho que em todas as nossas ofertas. Então, assim, é com um princípio muito grande de responsabilidade, numa perspectiva de serenidade e de compartilharmos um grande apreço pela vida, e pelo cuidado e pela consideração da possibilidade de cada um de nós, docentes, corpo técnico e discentes que formam essa escola, é que a gente vem, para e passo, construindo uma proposta para que vocês também não se vejam abandonados, eu digo, desconectados dessa comunidade. A gente tem sido uma postura da Fiocruz, de toda a Fiocruz, manter o vínculo com seus discentes, oferecer disciplinas não obrigatórias ou atividades até que não prejudiquem aqueles que delas não possam participar, mas que possam garantir esse vínculo. Também temos programas visando o cuidado, com atenção psicossocial, também aberta a docentes e discentes, e vimos, então, ao longo desse processo, ampliando essa escuta, hoje é um desses momentos, mas que continuará. Eu queria, antes de concluir, chamar a atenção para a publicação do plano de ação educacional da Escola de Governo Fiocruz-Brasília frente à pandemia da Covid-19, que foi publicado no nosso site em abril, e que, junto com o informe, também foi encaminhado por e-mail para a nossa comunidade. Esse plano reflete esse esforço de todos nós em começarmos a preparar. E eu agora acho que o momento que a gente vive é um momento, de fato, de planejamento com um pouco mais perspectiva, não só o planejamento desse mês ou desse semestre, mas do próximo semestre, que sai do próximo ano, porque, no nosso horizonte, a normalidade, antes da pandemia, ela não se anuncia, ela não se coloca por enquanto. Até o final desse ano, certamente não. Então, a gente precisa ir preparando de forma unida, de forma coletiva, com toda a responsabilidade, segundo os princípios e valores que movem a nossa instituição à continuidade desse ano acadêmico, desse segundo semestre, considerando, a partir de um princípio também, que é o da flexibilização, cada curso com a sua especificidade e a situação dos diferentes discentes. Então, gente, essa é uma palavra inicial, de boas-vindas, um pouco atrasada, eu acho que a gente teve a oportunidade naquele evento com o professor Pedro Demo, de ter um início presencial, falando de educação, esse ano ainda, mas acho que ratificar a importância de estarmos juntos, de seguirmos juntos, e dizer para vocês que o nosso compromisso é garantir a qualidade daquilo que a gente promete e entrega, e a possibilidade sempre de diálogo, escuta e cuidado. Um grande abraço a todos, eu vou estar por aqui para a gente ir conversando ao longo desse acolhimento. Obrigada, eu passo a palavra agora para a doutora Fabiana Damasio, a diretora, nossa querida diretora. Obrigada, Lu, bom dia, bom dia a todas e todos aqui presentes. nós estamos com o mínimo de pessoas aqui na sala, garantindo a segurança e o distanciamento social, conforme previsto. Eu quero fazer uma saudação especial aqui à Lu, à Luciana, nossa diretora aqui, executiva da Escola de Governo Fiocruz Brasília, que passou por essa mudança aqui de nome em função das normativas da Fiocruz e do que a gente tem construído como um sistema integrado da educação em toda a Fiocruz, e toda a Fiocruz é conhecida como Escola de Governo. Então, a gente passa por esse nome. Quero saudar aqui a Lana, que junto com a Regina, que não está aqui visível para vocês, mas nessa linha vem trabalhando, estar aqui conosco também, trabalhando no sentido de coletar as observações, os comentários, as perguntas de vocês, para que a gente, viabilizando a nossa interação, viabilizando as nossas possibilidades aqui de interação diante dessa situação de restrição que nós estamos vivendo em função da pandemia, desse momento de grave crise sanitária que a gente vive e enfrenta agora. Quero saudar também a Mônica e a Viviane, que estão aqui conosco, aqui garantindo a acessibilidade, como intérprete de Libras, aqui se alternando, para que todos possam ter acesso aqui às informações. E o Tuca, que também está aqui garantindo que a transmissão desse vídeo seja feita, assim como o Paulinho, do Núcleo de Eventos, que também está aqui. Então, além deles, nós estamos aqui diante do nosso auditório vazio e com muita saudade dos nossos alunos, dos nossos estudantes, aqui circulando pela escola. A escola que cada ano que passa cresce em número de estudantes, em número de atividades, e estar com vocês agora, quando a gente pensa no acolhimento, é exatamente para a gente diminuir um pouco essa saudade que a gente está de poder seguir junto com vocês nas nossas atividades acadêmicas. Então, assim, a gente sabe, todos nós estamos aqui, como a Luciana falou, desenvolvemos aquela atividade inicial, uma aula inaugural, aqui interna, nossa, com o professor Pedro Demo, que veio falar das atividades de aprendizagem, veio nos provocar no sentido de como é que a gente repensa a educação. E, logo em seguida, fomos arrebatados exatamente pela crise sanitária, o que nos convoca a uma outra responsabilidade aqui, pensando como o Fiocruz, pensando desse lugar, de uma instituição que está completando, da nossa instituição, que está completando 120 anos, como a Luciana lembrou aqui, 120 anos e com o mote, como a nossa presidente Nízia falou ontem, em defesa da vida. As vidas importam e ninguém será deixado para trás. Então, é um pouco nessa direção que a gente vem trabalhando e vem batalhando pelo Sistema Único de Saúde, para que o Sistema Único de Saúde, mais uma vez, aqui no âmbito dos 120 anos, a Fiocruz elencou como mote, digamos assim, como um tema, não só em defesa pela vida, mas o de dar a resposta concreta para a pandemia, para a Covid-19, para a contribuição, digamos assim, para a melhoria e sustentação das ações concretas que precisam ser realizadas para o enfrentamento dessa crise e de toda a pandemia. Então, assim, alguns estão chegando agora, provavelmente já conheciam a Fiocruz, outros já estavam aqui conosco, e essa atividade, ela geralmente é feita aqui no nosso jardim. Eu sempre fico com a recordação dos demais acolhimentos em que as... as nossas atividades, elas são feitas no jardim para que nós possamos estar mais próximos, olhando olho no olho, e possamos estar com vocês no diálogo, conhecendo vocês mais de perto, conhecendo a trajetória de cada um de vocês, onde é que cada um está, cada um, cada uma. A gente tem um público, esse ano, ainda mais extenso, de mulheres no nosso curso, nos nossos cursos, então, cada um pode estar. e, nesse momento, a gente vai seguir usando, fazendo com que toda essa estrutura aqui, ela seja organizada para que a gente permita essa interlocução com vocês. Então, assim, para os que... Então, eu resgatei essa questão do jardim, porque a gente tem, nesse momento, eu estava falando aqui dos que ainda não conhecem a Fiocruz, não conhecem a nossa unidade, e não conhecem também as atividades, de modo geral, assim, a fundo, a fundo toda a instituição, sabendo que cada um de vocês, a gente sempre diz, que cada um de nós guarda um pedaço de Fiocruz dentro de nós, e eu reforço isso aqui com vocês. Mas, agora, na pandemia, é importante colocar para vocês, a Fiocruz alencou seis eixos estratégicos de ação, e que é importante que nós todos tenhamos conhecimento e também das atividades que aqui no âmbito da Fiocruz Brasília a gente vem desenvolvendo. Então, o apoio, o apoio diagnóstico, na linha das ofertas de testes moleculares, essa foi uma linha de ação elencada da Fiocruz, é importante dizer que todos os eixos aqui pensados foram a partir das, digamos assim, das expertises acumuladas pela Fiocruz, a expertise acumulada pela Fiocruz ao longo dos anos. Então, a atenção à saúde foi o segundo eixo de oferta de leitos, de terapia intensiva lá no Rio de Janeiro, assim como o apoio à atenção primária. Eu posso falar também aqui do Distrito Federal, em que a gente já está articulado, não só pelo Qualis APS, que é um projeto que a gente coordena para o desenvolvimento de monitoramento e avaliação das ações de atenção primária, como também a possibilidade de a gente construir uma grande rede, é isso que está em curso aqui com os nossos residentes, e também aqui com os outros projetos que nós já temos. A pesquisa e produção de medicamentos, é uma outra linha de ação aqui da Fiocruz, a questão da informação e comunicação, que se tornou muito importante aqui, quer dizer, é um eixo estratégico muito importante, e nessa linha eu já quero fazer um convite a vocês para quem ainda não teve a oportunidade de conhecer, que entrem no Observatório Covid-19, que entrem no Monitora Covid e que entrem no nosso portal fiocruzbrasilia.fiocruz.br, que é onde nós estamos conseguindo reunir todas as informações consubstanciadas. Quero também dar uma outra sugestão aqui, que aí é mais na formação, eu digo mais adiante. agora é dizer do Fiocruz Brasília e do Observatório Covid-19 e Monitora Covid-19, que são os portais da Fiocruz, que nesse momento reúnem todas as informações construídas por pesquisadores da Fiocruz e das instituições que têm atuado conosco em rede para o enfrentamento da Covid. Então, além disso, a gente vê o quinto eixo, é o apoio às populações vulnerabilizadas, e aí eu quero chamar a atenção para a... não só para o Se Liga no Corona, que é uma atividade que vem sendo realizada com as populações vulnerabilizadas, na articulação de estratégias de comunicação, de como é que a gente segue apoiando, como também nos demais eixos de segurança alimentar, saúde mental, e apoio aos grupos mais vulneráveis. Então, assim, é importante que, por exemplo, a gente teve um edital recentemente publicado para todo o Brasil e que nós tivemos em torno de 145 projetos aprovados no âmbito desse edital para a atuação, para o desenvolvimento de ações em todo o Brasil, e aqui nós tivemos projetos contemplados a partir da comunidade estrutural. Então, também é uma informação importante para a gente dar, que é nesse sentido de como é que a gente fortalece as comunidades locais por meio dessas estratégias. E, por fim, eu deixei aqui de propósito, por fim, porque disse que nós estamos tratando a educação, e aí é o outro convite que eu quero fazer aqui, que é o acesso, que vocês possam acessar a página da Unasus. A gente construiu um hot site com todas as informações de curso e de informações também de outros órgãos oficiais, como a Luciana falou, nós temos em seguida as recomendações, seja do Ministério da Saúde, seja da OMS, então, a gente tem reunido todas as informações, e lá no site da Unasus tem também os cursos que vêm sendo realizados, vêm sendo construídos, a partir do que foi pactuado e organizado com o Ministério da Saúde como demanda para esse momento. E, além disso, na educação, há um movimento, há uma grande rede promovida pela vice de educação, informação e comunicação, que tem se dedicado a mobilizar os atores, mobilizar os nossos coordenadores, mobilizar as nossas diretorias de todas as unidades para a construção de uma ação no sentido de manter a nossa rede de estudantes ativa, permanente e tem sido desafiador. Eu quero dizer que tudo isso tem sido muito desafiador, fazer com que essa rede permaneça ativa e atuante e articulada com vocês, estudantes. Por que eu coloco isso, gente? Porque, para a gente, nós temos... E aí eu quero fazer um agradecimento especial a todos os docentes aqui presentes, presentes, seja nos vídeos que vocês vão assistir logo adiante, seja aqui na rede, fazer um agradecimento a todos os docentes que têm participado de forma... de todas as nossas reuniões, com sugestões, com orientações, pensando junto com a gente em como é que a gente desenvolve uma estratégia coletiva de organização das nossas atividades docentes em função das orientações que a gente tem recebido da CAPES, em função das próprias orientações que temos recebido da VPEIC, de como é que a gente, de fato, faz com que, mesmo agora, nessa situação de distância, de distanciamento que nós estamos vivendo, e que é necessária para que a gente siga adiante, nos cuidando. Então, mesmo diante dessa situação, a gente permaneça na articulação com vocês, permaneça no desenvolvimento de ações educacionais. Eu quero fazer aqui uma saudação especial também, já fiz aos docentes, e uma outra ao nosso NEAD. Aqui a gente tem o Tuca, que está participando ativamente, mas eu quero fazer uma saudação a toda a equipe do Núcleo de Educação à Distância, que tem sido também incansável no desenvolvimento dessas estratégias. Então, estamos aprendendo, a gente, hoje, os residentes estão aí na plataforma Teams, articulados, mas a gente tem usado também outras ferramentas, esse tem sido um compromisso da Fiocruz de ampliar o uso de ferramentas para garantir que essas interlocuções com os estudantes, elas possam ocorrer das diversas formas. A gente está no momento, o Luciano falou, de nossos 400 discentes, nas nossas atividades presenciais. Eu quero fazer um destaque que a gente vem ofertando disciplinas, ofertando atividades aqui, mas a gente também vem ofertando em outros estados. Então, em outros estados articulados com outras unidades da Fiocruz. Então, dá esse destaque também, porque provavelmente nós temos, e aí dá um alô para os estudantes que também são de outros estados e que estão aqui conosco. Eu quero finalizar a minha fala diante desse momento cada vez mais que nos coloca um conjunto de desafios, um momento difícil e que demanda de nós essa atenção. o chamado que a Anisa fez ontem de que os 120 anos da Fiocruz é em defesa da vida. Então, que a gente siga aqui nesse momento cuidando das diversas vidas. Eu imagino que cada um de vocês também esteja nos seus trabalhos. E é importante, nós temos uma característica que a gente receber estudantes que estão vinculados a ambientes de trabalho e muitas vezes passando agora, vivendo na linha de frente. Então, é nessa direção de fazer esse chamado em defesa da vida que eu quero finalizar a minha fala não só me solidarizando com todas as famílias que perderam seus parentes nesse momento. e também quero fazer uma saudação aqui a todos os trabalhadores e trabalhadoras e em especial aos trabalhadores e trabalhadoras que nesse momento estão como estudantes da nossa instituição, da nossa unidade. Então, de como é que a gente segue junto, se solidarizando, apoiando e agradecendo a todos que estão agora nesse momento na linha de frente atuando para o enfrentamento da pandemia. Eu costumo falar que o nosso distanciamento não pode diminuir os nossos afetos. Eu venho falando isso desde sempre e quero reiterar que cada vez mais sejamos, a gente vai precisar aqui reunir as estratégias possíveis para que a gente não perca essa articulação, essa aproximação. Então, o acolhimento tem esse intuito. Tem o intuito de nós estarmos sempre próximos. E tem uma frase que eu gosto sempre de citar em alguns, já citei ela aqui em alguns momentos, mas é bom lembrar nesse momento, que é uma frase de Guimarães Rosa, que diz que o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta, esfria, aperta, depois daí afrouxa, sossega, depois desenquieta, e o que ela precisa da gente é coragem. Então, que a gente siga com coragem enfrentando e cada vez mais juntos, mesmo distantes. Então, eu faço aqui essa fala inicial também para que agora, por meio das nossas assessoras pedagógicas, aqui a gente possa receber de vocês as mensagens, os comentários, e as observações e as perguntas. Então, eu encerro aqui a minha fala, a gente vai passar para os vídeos, não é isso? A gente, eu também já quero agradecer a todos os docentes, agora nesse momento, que se disponibilizaram a gravar vídeos, nós temos outros tantos coordenadores também, que vão depois disponibilizar os vídeos para a gente, mas assim, já agradecer por todo esse movimento docente que a gente tem visto aqui dentro da nossa casa, que permanece vivo em que pese o uso das tecnologias, mas que estão usando o uso da tecnologia, que estão fazendo um bom uso da tecnologia para nos mantermos próximos. Obrigada, Lana. Muito obrigada, doutora Fabiana, muito obrigada, doutora Luciana, por esse momento aqui com a nossa comunidade, de docentes, discentes, coordenadores e toda a equipe. E antes da gente passar os vídeos, eu só vou fazer um... uma provocação para quem está nos assistindo e referente à nossa frase do ano letivo de 2020, que foi a partir de uma atividade do curso de especialização em saúde coletiva que surgiu essa frase. Foram feitos vários trabalhos e tiveram palavras-chave que construiu a nossa frase, que é Território Afetivo de Troca de Saberes, Transformação, Fortalecimento e Consolidação do SUS. Para que a gente possa enriquecer o nosso diálogo aqui com todos vocês, pensando sempre nesse território afetivo e trazendo essa reflexão do que nós estamos vivendo hoje em relação à pandemia e ao isolamento social. Eu vou pedir o Tuca para passar o primeiro vídeo da coordenadora Kelly Kazaski. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Kelly Kazaski, sou a coordenadora regional do mestrado profissional em saúde da família, o Prof. Saúde, que é um mestrado híbrido e estou aqui para dar as boas-vindas aos novos alunos da Escola de Governo da Fiocruz de Brasília. Nesse momento, de pandemia, infelizmente, não podemos dar um abraço pessoalmente, mas podemos mandar um carinho virtual, sintam-se acolhidos, sejam muito bem-vindos à escola. A escola está preparando várias estratégias educacionais online para vocês, para que a gente possa dar continuidade com as atividades, mas em algum momento a gente vai poder tomar um café, sentar e conversar. Sejam muito bem-vindos, com muita satisfação que nós recebemos vocês aqui. Um beijo. Nesse momento, agora, nós vamos contar com as boas-vindas, a fala de boas-vindas do coordenador Wagner Vasconcelos. Bom dia, dicentes da Escola de Governo Fiocruz, Brasília. Eu sou o Wagner Vasconcelos, sou o coordenador da Especialização em Comunicação e Saúde. Quero aproveitar esse momento para fazer uma saudação muito especial a todos vocês e dizer que, apesar do isolamento que nos tem sido imposto pela Covid-19, nós estamos abertos a ouvirmos, a trocar informações com vocês e, da melhor forma possível, superar esse momento. muito em breve, nós estaremos juntos, presencialmente ou à distância, para conseguir dar encaminhamento às nossas atividades educacionais. Um abraço a todos vocês e até muito daqui a pouco. Agora, a Sandra Alves, coordenadora do curso de Especialização em Direito Sanitário. Olá, meu nome é Sandra Alves, eu sou pesquisadora da Fiocruz Brasília e coordenadora do Programa de Direito Sanitário. O ano letivo de vocês está se iniciando, sejam bem-vindos e espero que vocês, durante esse percurso, tenham a oportunidade de perceber a instituição não apenas como um lugar de adquirir conhecimentos, mas de espaços para vocês compartilharem saberes, compartilharem experiências, fazer amizades. Enfim, aproveitar a instituição. Sejam bem-vindos à Fiocruz Brasília. E agora, André Fene. Processe educandos 2020-2022. Me chamo André Fene, sou pesquisador em saúde pública da Fundação Oswaldo Cruz. Gostaria de dar boas-vindas a todos os nossos residentes da residência multiprofissional em saúde da família, com ênfase nas populações do campo, em nome de nosso coletivo da coordenação pedagógica da residência, assim como do Programa de Promoção à Saúde e Ambiente de Trabalho, PSAT, ambos da Gerência Regional de Brasília. Espero que todos possam aproveitar de um processo inovador de formação, baseados nos princípios da educação popular, da educação do campo e da promoção e vigilância de saúde e ambiente de trabalho. A formação da nossa residência conta com a parceria da Secretaria Estadual da Secretaria do Distrito Federal de Saúde, especialmente dos gestores e profissionais da saúde da região do norte do DF, sendo, nesse caso, Sobradinho Planaltina. Sejam bem-vindos e boa tarde. Agora é a fala do Dr. Jorge Barreto. Meu nome é Jorge Barreto, eu sou coordenador do curso de Mestrado Profissional em Políticas Públicas em Saúde da Fiocruz Brasília. Hoje é um dia muito especial porque estamos acolhendo o nosso corpo de sente e de braços abertos queremos dizer que juntos superaremos esses tempos difíceis. A Escola de Governo da Fiocruz Brasília é feita por pessoas e para pessoas. Desde o início da pandemia nós não medimos esforços para manter as nossas atividades tanto administrativas quanto educacionais e também estamos nos adaptando aos novos tempos. Juntos nós superaremos esses tempos difíceis. Fiquem bem e um grande abraço. Queridos alunos da Escola de Governo Fiocruz este é um dia especial para a escola para o nosso corpo docente e especialmente para vocês que queremos acolher aqui com toda a disponibilidade de atendê-los do melhor modo tal que vocês tenham proveito máximo do período que permanecerem conosco. Especialmente os residentes quero cumprimentar em nome da Comissão de Residência Médica uma vez que estamos inaugurando esse programa com a participação de nove residentes que tem demonstrado muita dedicação tem sido recebidos muito bem pelos seus preceptores e nós também da Coreme queremos saudá-los e desejar o máximo proveito desse período de dois anos da Residência Médica de Família e Comunidade bem-vindos todos os estudantes especialmente os residentes E agora a representante dos discentes Isabela Brito Olá eu sou Isabela sou aluna da pós-graduação de saúde coletiva da Fiocruz a gente está terminando agora está na fase de apresentação daqui a pouquinho dos TCCs a gente já finalizou e a coordenadora pediu para eu a Tati que é uma querida pediu para eu dar boas-vindas para vocês que estão começando agora e também desejar um bom ano letivo que apesar de estar bem conturbado a gente sabe que mais do que nunca é o momento da gente ser valorizado estudar muito para conseguir pensar em mais saídas para a gente promover saúde para tanta gente que precisa então e dizer que essa parte do afeto da troca de saberes é a marca registrada da Fiocruz e depois de ter passado esse um ano sei que isso é uma das coisas que vale mais ainda o aprendizado em tudo que eu passei então é isso muito obrigada a todo mundo também e bom ano para vocês então pessoal agora a gente vai abrir para as perguntas a gente já recebeu algumas perguntas aqui no chat e tem uma uma parabenização de um telespectador agradecendo pela os intérpretes de libras que ele é surdo então assim ele está parabenizando a instituição pela iniciativa pela aproximação com todos os públicos com a acessibilidade para a nossa primeira pergunta vai para a doutora Fabiana Damásio qual a preocupação e plano da Fiocruz em frente a essa pandemia da covid-19 é da Landinei Ferreira Oi Landinei a preocupação como eu falei aqui anteriormente ela é a preocupação aqui como nós estamos ao vivo então tudo se organiza aqui nesse momento da organização com vocês a preocupação como eu falei aqui anteriormente ela é total assim a gente vem se organizando vem atuando eu não falei das ações daqui foi bom você ter feito essa pergunta para que eu possa resgatar as nossas ações daqui da Fiocruz Brasília então nós construímos aqui uma plataforma digital uma plataforma para organização das informações de vigilância em tempo real para disponibilizar logo não só para todos os nossos residentes como também a gente vem se organizando com a subsecretaria de vigilância para contribuir no monitoramento das ações no monitoramento dos processos de adoecimento além disso nós temos organizado também nas regiões onde nós já temos trabalho a organização dos comitês locais para a identificação para a localização das questões que emergem em cada um dos territórios uma outra frente de ação a Luciana colocou aqui que era não só o cuidado aqui aos discentes no campo da saúde mental e aí eu destaco todo o trabalho que vem sendo realizado pela nossa residência em saúde mental sob a coordenação do André Guerreiro que vem sistematizando e vem ofertando já para os residentes atendimento e que isso se estende a toda a população a todos os estudantes da nossa escola além disso como uma ação também aqui da nossa instituição a gente no âmbito da formação não só organizou no sistema Unasus todas as estratégias de formação necessárias para a capacitação dos trabalhadores como também a oferta aqui pelo núcleo de educação à distância do curso de saúde mental e atenção psicossocial na covid-19 além disso nós estamos aí em vias de lançar um sistema de apoio psicológico online para todo o distrito federal então em breve vocês receberão essa informação exatamente com a uma das porque uma das preocupações que a gente tem colocado aqui na Fiocruz é exatamente de garantir que a a gente tem identificado a possibilidade de extensão digamos assim das consequências psicológicas da própria digamos assim das consequências psicológicas da covid de como é que a gente enfrenta então essa estratégia do apoio psicológico online já foi pensada em torno disso porque nós temos a preocupação agora de enfrentar então houve num primeiro momento assim o que é que é necessário desenvolver de ações e em seguida nós começamos agora também a analisar os ciclos da digamos assim da doença para ver como é que a gente segue desenvolvendo ou aprimorando as ações que nós já implantamos porque a gente tem avaliado sobre qual é o período da pandemia então assim essa é uma informação que a gente sabe que a gente vai precisar se preocupar e aí reafirmar o lugar do sistema único de saúde e é nessa linha que a Fiocruz vem afirmando né assim e vem desenvolvendo as suas ações assim como instituição de saúde pública e como é que ela dá resposta nessa linha então eu posso dizer para vocês assim que todas as unidades da Fiocruz hoje estão trabalhando de forma intensa né semana final de semana para dar as respostas necessárias aí em torno das pesquisas de das pesquisas seja para produção de medicamentos ou seja em outras linhas né de os ensaios clínicos a Fiocruz agora está coordenando Solidarity né que é uma também é uma pesquisa nessa linha de como é que a gente dá resposta da Covid então assim eu vejo que hoje a Fiocruz é essa preocupação como eu falei está no eixo dos 120 anos da Fiocruz né da resposta à pandemia então a preocupação ela é total agora nós temos uma pergunta para a doutora Luciana sobre o mestrado como que está a previsão ou se já tem previsão para o segundo semestre e qual o período de matrículas dos aprovados para a segunda turma do mestrado alô 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 quem fez a pergunta tem nome Ana Cláudia então Ana Cláudia eu sei que a sua deve ser a dúvida de muitos colegas a gente vem construindo na perspectiva desse segundo semestre uma grade nós ainda vamos utilizar um instrumento de escuta junto a vocês com relação a possibilidade de acompanhamento mas a nossa intenção é que a gente possa ofertar nesse segundo semestre para essa segunda turma as disciplinas obrigatórias todas as disciplinas obrigatórias previstas e aí aqueles que iniciaram no primeiro semestre poderiam também seguir essas disciplinas obrigatórias no segundo semestre do mesmo modo nós vamos obviamente essas disciplinas serão ofertadas utilizando ferramentas de tecnologia online as plataformas seja team seja zoom a gente está num processo muito intenso de aprendizagem inclusive interna nós docentes com o nosso núcleo de educação à distância com a nossa assessoria pedagógica eu acho que todos nós estamos nesse processo de transformação constante uma cultura nova para a gente afinal de contas a gente colocou aí um curso que seria organizado de forma presencial que ainda é um curso presencial e justamente respeitando a legislação respeitando aquilo que as margens que nós temos que foram alargadas com relação a horários no estrito senso de horas a aula à distância assim como a possibilidade da educação remota no ensino superior nesse período então a nossa perspectiva é que nesse segundo semestre a gente inicie conforme o calendário previamente estabelecido eu acho que a matrícula começa se não me engano em agosto ou julho julho ou agosto mas isso também eu posso mandar essa informação com maior precisão junto a nossa equipe fantástica da secretaria acadêmica quem eu mando um grande abraço também nesse momento e vocês serão avisados é muito importante gente que a gente que vocês acompanhem e que uma comunicação muito próxima tanto com a coordenação dos cursos quanto com informes e e-mails que vocês recebam da secretaria acadêmica e da assessoria de comunicação essa essa comunicação ela é imprescindível porque as coisas têm mudado muito rápido por exemplo nós publicamos o nosso plano de ação educacional onde a gente começou a balizar uma série de possibilidades informando que nesse semestre nesse primeiro semestre já estaríamos oferecendo para a turma 1 a disciplina seminário jun que é obrigatória também de forma remota assim como a possibilidade da realização de uma disciplina que foi aberta de tópicos especiais com até dois créditos integralizando algum curso à distância que fosse pactuado entre orientador e orientando ou entre o coordenador do curso e o estudante enfim então essas informações elas vão elas ocorrem continuamente e nós vamos procurar e procuramos manter com vocês um canal um acesso de comunicação constante a gente a gente lançou compartilhou um informe assim que a gente publicou o plano de ação educacional e a gente deve lançar um segundo informe agora também por e-mail então se vocês não estiverem recebendo os e-mails da TECAD ou se vocês estiverem com dificuldade de acesso também ao nosso ao nosso site institucional onde o plano está publicado e informes vão ficar publicados é importante que vocês sinalizem e de fato acho que a gente vai seguir com o calendário talvez haja um pequeno atraso mas o período específico a TECAD vai disponibilizar a gente tem também aqui seguindo com a gente o Jorge coordenador do curso aliás eu quero agradecer a todos os coordenadores e docentes dos cursos que estão aí conosco que também contribuem principalmente que vem junto com toda essa equipe fazendo possível que essa escola continue a se repensar como Fabiana falou e como o Jorge falou na fala dele também a escola é feita por pessoas por vocês por essa equipe maravilhosa desse corpo técnico que conta com o núcleo de educação à distância com o núcleo de eventos com o núcleo com o NUTECA que cuida da parte de administração com a secretaria acadêmica com uma biblioteca enfim com a assessoria pedagógica que organizou o nosso conto de hoje e com todos esses educadores e gestores então assim é importante a gente manter essa conexão e a perspectiva é de retomada de um enfim de ofertas na esperando talvez talvez haja uma prorrogação de semestre eventualmente esse calendário ele ainda está sendo estudado a necessidade de prorrogar agora uma coisa que foi definida na última reunião do colegiado da pós-graduação foi a extensão a todos os nossos estudantes discentes com prazos para a defesa nesse período nesse ano e eu acho que para todos os estudantes de prorrogação por mais por pelo menos até seis meses não é de prazo eu tenho falado isso com alguns estudantes que estão orientando com quem eu troco e eu percebi que essa informação ainda não circulou amplamente eu imagino que deva ser também motivo de angústia para muitos de vocês mas eu já me adiantei aqui compartilhando esse informe institucional que vai ser publicado na renovação na revisão do nosso plano e na revisão do informe referente ao plano ainda essa semana tá então a expectativa é de retomada nesse segundo semestre horários estratégias isso a gente vai abrir um processo importante de escuta junto a vocês porque não não seria não é justo e não seria justo nem que vocês fossem prejudicados por não ter a possibilidade de cumprir com a formação ou de não poder cumprir por ela ser ofertada em uma modalidade ou em um momento quando fosse de fato impossível para que vocês pudessem acompanhá-la então todos esses elementos são importantes e eles vão ser e são levados em consideração nesse processo obrigada gente então agora eu tenho duas perguntas que para a doutora Fabiana referente ao curso de saúde mental a primeira é do professor José Rodolfo José Neves da escola ponitécnica de saúde em saúde José Venância ele quer saber Joaquim Venância ele quer saber se o curso ele vai ser aberto para todo o Brasil o curso poderia ampliar o apoio psicológico online para todo o Brasil e a outra é da Hilda Lopes ela é psicóloga em São Paulo e os cursos o curso presencial ele será só presencial ou online também então assim o curso respondendo aqui a pergunta do professor José Rodolfo José Rodolfo José já saudando aqui a participação do Poli do nosso querido Poli aqui na nossa atividade o professor o nosso curso é um curso online ele tem 16 módulos ele começou a ser ofertado no dia 11 de maio mas ele ainda está com as vagas disponíveis ainda estamos com as inscrições abertas então qualquer pessoa pode qualquer profissional de saúde de áreas afins podem se inscrever no curso ele está disponível e nós temos feito por semana uma live que a gente tem chamado assim de momento com autor mas esses momentos eles têm ficado gravados também caso alguém não possa assistir naquele horário geralmente tem ocorrido dia de quarta-feira no período da tarde né então é uma vez por semana e o curso ele está totalmente disponível online então fique eu posso pelo link fiocruzbrasilia.fiocruz.br tem lá um ícone que o direciona para o curso para o curso de saúde mental e atenção psicossocial certo esse é um curso que tem sido feito também em parceria com o CEPEDES foi por onde a gente conseguiu mobilizar todos os 99 pesquisadores voluntários que fizeram que constituíram uma grande rede de colaboração para discutir os diversos temas que hoje fazem parte das nossas cartilhas e que subsidiam o curso além disso com relação ao atendimento psicológico online a gente tem buscado construir estratégias só assim como a título de exemplo o que nós fizemos aqui aqui na no DF foi uma articulação com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal com o Conselho Regional de Psicologia Secretaria de Economia FAPDF e o NB né e Fiocruz então fomos seis instituições assim participantes né partícipes desse processo para desenhar esse apoio psicológico online a gente tem estudado as possibilidades para extensão inclusive de outras parcerias com a OPAS né a gente está agora nessa fase de desenho e para garantir essa oferta em todo o território nacional mas a gente identifica a necessidade de uma articulação com a realidade de cada um de cada local de cada estado e cada município né para a gente viabilizar mas isso todos esses desenhos metodológicos né a gente vem pensando agora para ver como é que a gente garante a extensão do apoio psicológico online a outra questão é com relação a presencial online nesse momento esse curso assim a gente teve uma versão dele na verdade uma versão bem diferente que foi em novembro na verdade ela foi oferecida primeiro pela Ensp em julho como eu falei para vocês a gente tem eu tenho um coordenado junto com o Carlos Machado esse processo o Carlos Machado é o coordenador do Centro de Estudos e Pesquisas em Emergências e Desastres em Saúde daqui da Fiocruz da Ensp eles ofereceram um curso em julho e perguntaram sobre a possibilidade de nós oferecermos aqui na nossa escola em novembro que foi um curso em emergências de desastres e aí agora nós reorganizamos como a gente produziu esse material a gente fez uma reorganização e nós construímos uma coordenação conjunta para oferta online em função do momento em que nós estamos vivendo então agora a gente não tem como oferecê-lo presencial né então a gente tem é ofertado e organizado toda todo o curso no modo online e o que a gente fez assim para garantir interlocução com os docentes foi esse momento com o autor em que a gente tem por meio da live os estudantes os nossos matriculados no curso tem tido condições de fazer as diversas perguntas até de colocar antes quem está inscrito pode colocar antes a pergunta no chat para que sejam respondidas na quarta-feira né então a gente tem adotado essa metodologia que tem dado certo e tem funcionado bem assim porque a gente tem tido todo o panorama aí de dúvidas de questões de todo o Brasil né a gente tem um número de inscritos aqui em torno de 43 mil inscritos hoje no curso né então quem tiver interesse como eu falei anteriormente o site é o www.feocruzbrasilia.feocruz.br é as perguntas agora elas estão bem próximas umas das outras que vão ser direcionadas para a doutora Luciana é que elas envolvem sobre os prazos dos trabalhos ou da finalização do curso do mestrado esses prazos e sobre as matrículas dos cursos de especialização em comunicação como que estão esses prazos alinhando esses prazos então gente com relação aos prazos de conclusão de conclusão de quem está no estrito senso o prazo ele segue um acordo um pré-acordo de duração né de permanência do estudante do discente no curso esse prazo ele já foi prorrogado não é como eu acabei de falar nós tivemos na última reunião da CPG do colegiado de pós-graduação aqui da escola foi foi definida essa prorrogação nós tínhamos tido uma solicitação por uma turma específica acho que foi 2018-02 solicitando a prorrogação de prazo pra conclusão dos seus trabalhos das suas dissertações nós deferimos essa solicitação e além de deferirmos essa solicitação nós ampliamos o efeito dessa solicitação para os demais estudantes que precisassem por algum motivo nesse período de outras turmas ou que venham a precisar porque não consigam fazer o seu o seu seu campo agora que fossem da turma anterior enfim enfim nós prorrogamos por seis meses os prazos para defesa e apresentação de de trabalhos de dissertação então no estrito senso essa solução ela ela abre uma margem e outras assim sem impedir que aqueles estudantes aqueles docentes que se sintam preparados e queiram fazer suas apresentações e queiram concluir o seu processo antes do prazo desses seis meses de prorrogação também não fiquem prejudicados eles podem solicitar e fazer apresentação no prazo anterior a prorrogação mas essa prorrogação já foi deferida ao conjunto de docentes inscritos no programa por outro lado nesse momento por outro lado com relação a inscrição nos cursos os calendários de inscrição se não me engano o coordenador do curso de especialização está aqui acompanhando com a gente que é o Wagner e o prazo da inscrição eu acho que foi para agosto se não me falha a memória mas ainda assim eu acho que toda essa questão de calendário de prazo específico vale a pena a gente tirar dúvidas junto a CECAD porque não sei de cabeça de fato as datas de cada início de processo de inscrição da escola mas enfim mas há uma garantia o Wagner se tiver aí ouvindo quiser botar no chat também ele pode trazer essa informação no chat ou se não depois também essa informação ou o informe com todas essas questões também podem vai circular porque eu acho que esse informe para e passo e respondendo as dúvidas as grandes dúvidas que são de grande parte de vocês precisa ser ágil eu acho que a cada dez dias a gente tem que circular essas respostas e as decisões que vão sendo tomadas com relação aos diversos cursos então assim eu acredito que seja a gosto para comunicação o mestrado a gente previu essa prorrogação e sempre haverá um entendimento diante das condições uma avaliação diante de condições muito extraordinárias que são aquelas que a gente vive hoje e que em nenhum momento vocês precisam ficar preocupados de que essa escola esse corpo docente esse corpo de gestores e esse corpo técnico ele não ele não está ele é muito sensível ele está muito ele tem como foco não é possibilitar a melhor condição possível para que vocês concluam o processo de vocês na medida do que a lei nos permite e não é das margens que a lei nos permite e da escuta das possibilidades de todos vocês teve alguma resposta no chat o Wagner o Wagner diga nessa linha online a gente fica aqui vinculado ao celular olhando e coordenando as perguntas Wagner pediu para avisar que ele respondeu no chat então veja se consegue localizar a resposta dele que a gente já já lê aqui então pessoal enquanto a gente busca essa resposta do Wagner eu vou colocar aqui todos os agradecimentos que estão e os todo agradecimento dos alunos do pessoal que está participando pela atividade e todos os elogios parabenizando toda a equipe da escola do NEAD assessoria de comunicação que são mensagens que estão chegando aqui via chat para vocês estão muito felizes com a atividade estão se sentindo contemplados com tudo que está acontecendo a princípio não eu acho que não tem mais nenhuma pergunta por enquanto mas é muito importante que vocês percebam nesse momento além de um momento assim sintam-se muito abraçados muito acolhidos saibam que toda essa equipe essa equipe maravilhosa aqui com quem a gente trabalha ela está aprendendo dia a dia como lidar com todas essas transformações inclusive da forma remota de trabalho mas ela está 100% dedicada a cumprir com o nosso compromisso de trazer respostas para a sociedade para vocês na área da educação na área do cuidado do acompanhamento nessa perspectiva de uma escola que é esse território de troca de afetividade de pertencimento e de transformação nossa e nos transformando a gente ser capaz também de transformar a nossa atividade profissional o mundo onde a gente vive então isso nos traz muito alento como o Fabi falou eu hoje chegando na escola encontrando a equipe querida que eu não vejo há tanto tempo a gente fica com muita saudade muita vontade de ver esses jardins cheios mas também nesse momento onde a gente começa a usar cada vez mais essas ferramentas a gente também começa a ver que além a gente tem uma riqueza muito grande nesse contato físico na ocupação do prédio na ocupação do jardim mas a gente tem uma ocupação ilimitada que são as possibilidades de vínculo também que essas ferramentas podem trazer como eu bem disse elas são ferramentas e a relação vai além das ferramentas é a gente que utilizando essas ferramentas constrói boas ou melhores ou menos boas relações e isso tudo nos interpela de uma forma muito profunda não é? porque quando a gente começa a trabalhar utilizando as mediações tecnológicas também a gente reflete sobre o papel do educador não é? o que é ser docente? qual é o nosso papel? como é que a gente mantém as relações? como é que a gente mantém as conexões? a reflexão? em que medida essas tecnologias ou essa forma remota ela pode apoiar ou servir também a uma abordagem pedagógica que é uma abordagem focada no diálogo na dialogia na troca entre vocês porque o conhecimento as experiências que vocês todos trazem eles são parte assim acho que 70% da construção que a gente realiza aqui nesse espaço educacional além da pesquisa que a gente vai fazendo e acumula de toda a Fiocruz da casa a pesquisa que vocês iniciam aqui conosco nos renova e esse conhecimento ele é construído de forma coletiva então a gente está nesse aprendizado nesse momento como manter esse vínculo esse momento de hoje esse acolhimento que conta com a produção e com o apoio dessa equipe que Fabiana já citou e que eu também cito mais uma vez da assessoria pedagógica do núcleo de eventos do núcleo de educação à distância do NUTECA que é o nosso núcleo de administração da Secretaria então todas essas pessoas e a nossa gestora Mór que está aqui do meu lado compartilhando aqui com a gente esse momento todos nós educadores que estão aí do outro lado a gente acabou não conseguindo fazer os links mas assim a presença de vocês é muito importante aqueles que conseguiram gravar os seus vídeos os que não conseguiram gravem a gente vai ver se coloca no nosso site para marcar esse registro essa fala de boas-vindas então hoje é um momento num processo que a gente espera continuar ao longo desse semestre estamos juntos sempre abertos assim e muitos disponíveis para que a gente junto com vocês consiga vir chegar ao final desse ano com muita saúde com esperança esperançosos não é? e é isso gente muito obrigada pela participação e contem conosco obrigada Fabi obrigada Alana obrigada as meninas que fazem a tradução a gente tem feito questão para nós assim a Fiocruz tem uma política de acessibilidade e aqui nessa unidade aqui na escola essa política é levada muito a sério e na medida do possível a gente vem garantindo em todas as nossas transmissões a tradução em Libra e a audiodescrição em algumas também é isso gente muito obrigada e até breve bom gente também na mesma linha do que do que Luciana falou e aqui antes de antes de falar que o Wagner Vasconcelos o coordenador do curso de comunicação ele mandou aqui a resposta que as matrículas serão em agosto ainda não temos uma data definida porque não sabemos os desdobramentos da pandemia assim que tivermos uma definição todos os estudantes os nossos discentes serão informados era sobre ele respondendo aqui a questão da especialização é nessa linha que a gente tem trabalhado gente assim de colocar que realmente assim todo o processo tem sido um dia de cada vez naquela linha o que é que é possível fazer hoje como é que a gente vem trabalhando trabalhando aqui no desenvolvimento das estratégias de enfrentamento à pandemia e com esse olhar cuidadoso para a nossa comunidade acadêmica e como é que a gente mantém essa interlocução com vocês eu quero nessa linha me despedir aqui também mais uma vez reforçando o que a gente geralmente fala o ano passado mesmo os 119 anos da Fiocruz foi a semana inteira então ontem nós tivemos a atividade e essa semana ainda nós temos outros debates feitos pelas diversas unidades da Fiocruz todas as informações estão no site no portal da Fiocruz e eu já quero deixar aqui esse convite são atividades realizadas por cada uma das unidades em comemoração celebrando os 120 anos da Fiocruz com todos os cuidados na linha do que a gente falou aqui hoje a Fiocruz tem como cerne da sua ação de 120 anos a Covid então eu deixo aqui a mensagem para que a gente siga com o que foi registrado e foi reiterado por Nísia ontem que a gente reiterou aqui no início siga que a gente possa seguir com a nossa unidade na ação em defesa da vida então é nesse sentido assim que eu desejo que todos vocês permaneçam aqui na organização e na articulação com a gente é como eu falei aqui no início assim nós estamos hoje diante de cadeiras vazias mas que o nosso desejo é encontrar vocês aqui dando vida à escola cada vez mais a vida agora acontece por meio da nossa plataforma online mas as nossas articulações as nossas interlocuções acontecem por aqui e é por aí como a Ana falou dos agradecimentos e das mensagens a gente também aqui agradece todas as mensagens que nós recebemos e que a vida vai os afetos acontecem reiterando a frase a frase escolhida aqui como frase do nosso ano território afetivo de trocas de saberes transformação fortalecimento e consolidação do SUS que foi construída de forma coletiva pelos nossos estudantes representando a base do nosso fazer é exatamente quando a gente constrói junto naquela linha do que a gente sempre fala de que juntos eu gosto sempre de usar a filosofia um bútuo eu sou porque nós somos e essa frase traduz bastante esse sentimento então eu finalizo aqui desejando a todos assim que fiquem bem que nós aqui na Fiocruz Brasília estamos à disposição quero também mandar um abraço para todos que assistiram e que fazem parte de outras unidades da Fiocruz de outros estados para que a gente siga também construindo e fortalecendo cada vez mais essa rede de afetos de saberes de transformação de fortalecimento e de consolidação do SUS então meu muito obrigado aqui a todos que fizeram dessa atividade uma atividade possível e que a gente siga cada vez mais criando esses espaços e nos cuidando e mais uma vez eu reitero assim deixo o meu abraço aqui virtual a todos vocês e um especial a todos os trabalhadores e trabalhadoras da saúde que estão todos os agentes de saúde que estão aí na linha de frente no enfrentamento da covid gente o meu muito obrigado fiquem bem se cuidem em casa muito obrigada doutora Fabiana doutora Luciana e a todos também e ficamos por aqui com um grande abraço para todos virtualmente um fique em casa se cuide também e eu queria agradecer fazer um agradecimento especial para uma pessoa que veio me ajudando e a gente chegar aqui e fez o acompanhamento no chat para mim que é a Gisele a secretária executiva da doutora Luciana então foi uma parceria muito bacana para trazer as perguntas até aqui e quem não se sentiu contemplado nós estamos fazendo a curadoria das perguntas e responderemos em breve muito obrigada a todos